Programa Paulo Navarro, oferecimento ao Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, pronto para o mundo. Comprar um MRV não tem erro. Sabe por quê? Porque só ele tem a garantia de entrega da maior construtora do Brasil. Tem muito lazer, tem segurança e paisagismo, tem varanda e área privativa, tem economia da energia solar, tem tudo online. Da escolha do seu AP até a assinatura do contrato. E esse mês ainda tem condições especiais para tudo isso ser seu. Comprar certa MRV. Não tem lugar melhor no mundo para você. Estamos lançando um novo conceito de banco. Se ele é digital ou tradicional, deixamos essa diferença para trás. Unimos o melhor dos dois mundos. Chegou um novo BMG, um banco para todos os brasileiros. Sólido, moderno, muito mais que gratuito. Ele inaugura o conceito da conta positiva. Uma conta criada para ajudar você a ter dinheiro na conta. Baixe o app BMG ou saiba mais. Chegou a sua vez de falar. BMG é pra mim. Oi, minha gente. Para o Diana ou o Rei, eu diria que muitas emoções eu vivia. Nesses 30 anos de televisão, aprendi muito. Aprendi com vocês. Aprendi o que vocês queriam ver na telinha. Bem, e hoje eu estou me revendo em tempos anormais, entre aspas, ou do novo normal. Estou em reprise já há alguns meses e continuo até que os eventos voltem aí à sua normalidade. Ou à anormalidade que é aquela vida festiva, alegre e tudo. Bem, e eu estou dizendo isso porque eu estou selecionando viagens internacionais que eu fiz aqui, lá, acolá. E isso realmente comove a gente, porque é a nossa história. E você faz parte dessa história. Obrigado. Fique ligado que vale a pena. Tem muita coisa bacana aí. Fique ligado que vale a pena. Fique ligado que vale a pena. Dentro das comemorações dos 10 anos da Rota BH Lisboa, a TAP levou a capital lusitana, seleto grupo de diretores de órgãos de comunicação e jornalistas para conhecer o programa Stop Over. Com anfitrionados por Adriano Araújo, representante de marketing da TAP do Brasil, os convidados receberam almoço de boas-vindas no restaurante Aura, na Praça do Comércio, tudo em excelente companhia. Bem, gente, eu me encontro aqui em Lisboa, aqui no Miradouro de Santa Luzia, estou com Adriano Araújo, ele que é do marketing aí da TAP, que recebe aqui jornalistas, formadores de opinião, dentro do voo comemorativo de 10 anos da BH Lisboa. Bem, é uma região, nós estamos aqui no Tuk-Tuk, fazendo um giro de Tuk-Tuk, revendo aqui, eu estou revendo Lisboa, conhecendo um pouquinho mais, mas é exatamente para dar boas-vindas aí àqueles parceiros, sobretudo de Minas Gerais, hoje, que vocês promovem esse encontro aqui, com toda a mordomia, com toda a alegria. É um prazer estar comemorando aqui com vocês esses 10 anos da nossa rota de Lisboa para Belo Horizonte, Belo Horizonte-Lisboa, e aqui nessa região super bonita, em volta do Castelo de São Jorge, e aqui abaixo, depois o Ed vai dar umas imagens aí, eu acho, a gente tem o bairro de Alfama. Tá, aqui é o bairro de judeus, inclusive, né, a gente está vendo o porto ali, que é uma região revitalizada, inclusive, né, a Praça do Comércio, que nós estivemos visitando, e todo um city tour aí, bacana, mas que é exatamente para mostrar aí, dar boas-vindas aos mineiros brasileiros que cada vez mais invadem docemente essa praia aqui de Lisboa, né, isso é tudo de bom, né? Tudo de bom, acho que os mineiros têm que vir aqui, uai. Tá, então vamos conversar, vamos na TAP, e tem muita coisa para mostrar aí para vocês aí, e também no nosso programa da Band, na BH News, né, isso aí. Companhia poeticamente completa pelos representantes locais, Rita Tamaghini, diretora de comunicação corporativa, e o assessor de imprensa André de Serpa Soares. Local impecável para que os presentes tomassem conhecimento da rica programação e da supimpa estadia. Na pitoresca e inovidável programação, city tour de tuk-tuk por pontos turísticos, jantares e degustação no mercado da beira, visita a uma vinícola, entre outros atrativos. Através dos diretores, tomamos conhecimento dos sedutores números entre Lisboa e Belo Horizonte. Os números nos fulminantes 10 anos, mais de um milhão de passageiros em 5.555 voos. A TAP é a companhia com mais voos a partir do Brasil para a Europa. Mais de 79 frequências semanais de 19 cidades brasileiras. Também descobrimos durante a confraternização um detalhe do programa Stop Over, focado nos incentivos aos passageiros. 1.001 benefícios e vantagens geoestratégicas do HUB da TAP em Lisboa. Em 2017, o serviço ganhou amplitude de benefícios com a parada de até 5 dias na ida ou na volta. Diria mais sobre os 10 anos de BH Lisboa. Stop Over inclui Lisboa e Porto, quando embarcamos para destinos internos em Portugal, Europa e África. Associada à rede com mais de 150 parceiros, a TAP linkou a opção de reserva do Stop Over no módulo de pesquisas de voos do site flytap.com a um aplicativo de vantagens exclusivas. Vantagens como ofertas em hotéis, restaurantes, museus, passeios de tuk-tuk, observação de golfinhos no SAB. Um aplicativo que também funciona como um verdadeiro guia de viagem. Aplicativo que, desde o lançamento, contabilizou 100 mil passageiros, usufruindo do serviço, visitando dois destinos pelo preço de um. A visita da mídia mineira também conferiu em Azeitão, próximo a Lisboa, a Casa Museu José Maria Fonseca. Fomos recebidos por Sofia Soares Franco, herdeira da sétima geração da tradicional vinícola, e por Tomás Baião, manager da indústria que produz, entre outros rótulos de vinhos, o Piriquita. Além da adega do Piriquita, conhecemos com Sofia e Tomás, não só a cava de 1840, como a história das primeiras uvas da casta catalão, plantadas pelo seu primeiro proprietário. A visita discorreu sobre as técnicas ancestrais de vinificação. Bem, gente, eu me encontro aqui próximo a Lisboa, me encontro aqui em Setúba, que é perto de Azeitão. Estou tendo o prazer de conhecer aqui na Casa Museu José Maria Fonseca, que é que você aí no Brasil conhece, sobretudo pela produção do vinho Piriquita, que é campeão de venda de Portugal no Brasil. E o Tomás Baião aqui, acaba de receber, ele está nos recebendo aqui como um grupo de jornalistas. Eu queria que você situasse hoje esse museu, esse contexto hoje que nós estamos visitando, aqui próximo a Lisboa, que foi uma antiga vinícola, hoje não cabe mais, porque a coisa cresceu muito. Mas o que vem a ser aqui e esse contexto hoje, da produção de vocês hoje, mundo afora, incluído no Brasil? Sem dúvidas. A José Maria da Fonseca é uma vinícola de renome, uma vinícola muito antiga, começámos em 1834. Atualmente estamos presentes em todos os continentes, sendo que o Brasil é um dos nossos principais mercados e a marca Piriquita é sem dúvida uma marca de referência. Exportamos há muitos anos Piriquita para o Brasil e ainda hoje é uma das marcas top of mind, de vinho tinto, para os brasileiros. Portanto, é uma marca que faz muito sucesso no Brasil e que nos permite ter uma presença no mercado brasileiro muito boa. A produção hoje, de vocês, é mundo afora, qual que é? Ronda os 12 milhões de litros. Pronto, estamos presentes em mais de 70 países. O Brasil, atualmente, estamos a falar de um dos top 5 mercados para a José Maria da Fonseca. E mais, utilização de talha na fermentação das uvas e dos lendários tonéis que armazenam, além do Piriquita, é claro, o José de Souza e o Moscatel de Setúbal. Dentro do espírito comemorativo dos 10 anos do voo TAP BH Lisboa, Fernando Dias, através de sua Master Turismo, embalou o pacote turístico saudosista a capital lusitana, com a participação de integrantes do voo do dia 11 de 2 de 2006. Veja bem, gente, o grupo partiu de Belo Horizonte exatamente no mesmo dia e mês do voo inaugural. No roteiro, a partir de Lisboa, conferiram as novidades na área gastronômica, hotelaria, locais inusitados fora do roteiro tradicional, sem desprezar a visita à região de Aveiro, o Alentejo e suas vinícolas. Agora vai um pouquinho de reflexão aí dos nossos terracos, da terrinha, né? Mas nesse bate e volta a Lisboa, via a doce invasão de brasileiros. 500 anos depois, a rota de ouro se inverteu. São os desiludidos com as crises diárias e sem fim do Brasil. Caravanas abandonando a canoa furada em busca de segurança, prosperidade e cidadania. Foi o destino de um milhão de mineiros nos últimos 10 anos pela empresa Aérea TAP. E falo só de mineiros, viu, gente? Neste Porto Alegre e seguro, muitos fincam âncoras e brandam o fico. Registramos com alegria e perplexidade a nova felicidade dos brasileiros que por lá trombamos. Desses dias ficou a saudade de um horizonte de prosperidade. A promessa de uma vida melhor, promissora, com gente boa, receptiva. E ainda tem a parte técnica. Cidadania europeia aos empreendedores estrangeiros que lá investiram a partir de 500 mil reais. 40% do boom imobiliário são devidos a eixos brasileiros e chiques estrangeiros da moda, da música, etc. Aula magna de investimento em turismo. E tem gente que ainda conta piada de português. A piada somos nós. A piada somos nós. A piada somos nós. Tchau, tchau. 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 tem a Zona do Douro, tem a Torre dos Clérigos, que também é uma peça arquitetónica ótima, as pontes, portanto tem todo um conjunto, toda a Zona Velha, já próximo da Ribeira, que está a ser toda reaproveitada e recuperada, e está a fazer com que haja este disparo, por assim dizer, do turismo do Porto e da projeção do Porto. A nível internacional, grandes empresas que se estão a redirecionar para cá, eventos, portanto, o Porto já está no mapa. Do outro lado do Douro temos a cidade... Vila Nova de Gaia. Ali estão as adegas e vinhas do Porto. Correto. As vinhas do Porto estão mais para montante do rio, e o que é que acontece? Os barcos rebeles, que alguns hoje estão aproveitados para fazer os passeios no rio, que antigamente traziam as barricas do Alto Douro, as barricas eram descarregadas em Vila Nova de Gaia, exatamente, nessas adegas, que era para depois, para seguir para a exportação. Para fechar, antes de entrar no Vila Galia, nós estamos aqui, o mar aqui do lado, não é? Exato, temos aqui a Foz do Douro, e que por sua vez tem ali o Porto de Leixões, que é o grande centro de entrada de contentores do Porto, da Zona Norte, e depois todas as praias e todas as cidades e vilas piscatórias do Porto para cima, que sempre foram zonas com muita pesca. É de que diga aqui, nós estamos na temporada da sardinha, não é? Exatamente. É a outra temporada, não é? Exatamente. As festas de São João, agora em junho... Agora, festão, com fogos, não é? Na beira do Douro, não é? Exatamente, a sardinha é feita... O padroeiro da cidade. Exatamente. E, portanto, são feitas as festas pelos moradores nas ruas, os turistas vão, comem sardinha com pimento assado... O que com pimenta? Pimento. Pimento assado. Traduz para mim. Pimento é um legume. É o... É o pimentão? O pimentão, exato, pronto. Por isso, portanto, ele é assado na brasa também, conforme a sardinha. Pois, acompanhado de batata cozida ou no pão. Há quem coma a sardinha sobre o pão e vai comendo... É tipo tapas espanhol. Exatamente, é um similar. Agora, da rede. Vila Galha, o brasileiro conhece, sobretudo o Nordeste, não é? Do Brasil, são quantos hotéis no Brasil? Sete hotéis. Então, aonde? No Nordeste? Portanto, temos em Nordeste, temos em São... Perdão, no Rio, Angra do Rio. No Rio no centro, não é? No centro. Exatamente. No Cabo de Santo Agostinho, Fortaleza, portanto, está um bocadinho espalhado no Brasil, tal como Portugal. Portugal está bem espalhado também, Lisboa, aqui e outras... Desde o Porto até o Algarve e um hotel na Madeira. Essa região de ricos portugueses, não é? De europeus hoje, a praia é um luxo, não é? Sim, portanto, especialmente a zona do Algarve é mais conhecida, é mais tradicional de praia, não só para os estrangeiros, como uma zona paralela ao sul de Espanha, também conhecida. Aliás, às vezes os espanhóis fazem um aproveitamento e chamam-lhe o Algarve espanhol, por isso tal é o nome e a implantação do Algarve. E também, para os portugueses, é a zona de eleição, para as férias de verão vai toda a gente para o Algarve. No verão, com as férias escolares, ou às vezes fins de semana, fins de semana prolongados, para aproveitar a praia, que a água, de facto, lá é bem mais quente. Bem, para fechar, www.vilagalea.com Muito obrigado, vamos tomar um café agora? Vamos chique, senhor. O que eu encontro aqui? Em Porto, me encontro aqui na Ribeira, à beira do Douro. Hoje é dia 23 de junho, aqui se comemora o dia de São João nessa data, no Brasil, parece que é dia 24. E aqui significa a grande festa do ano para todos os portugueses. É uma alegria, são mil balões no céu. Tem um martelinho, eu vou mostrar para vocês aqui, eu fugi aqui do quadro aqui, mas faz parte aqui do folclore, todo mundo na rua. É o carnaval ou o réveillon aí do Brasil. É uma festa e tanto. Eu estou aqui na beira do cais, é isso, Jair? É que é um lugar muito bacana. É feito aqui um menu de degustação, obviamente, passando pelo bacalhau, pela sardinha, então em alta temporada. Daqui a pouco vão ter fogos aqui que vão contagiar as duas margens, a Gaia do outro lado e aqui, que acontece a maior festa nessa lateral aqui do porto. Milhões de pessoas, todas as barracas, música. É contagiante e é uma grande confraternização. Então, a partir de agora aqui, faltam 15 minutos, a meia-noite vão estourar a chuva de fogos aí que vai contagiar. Isso aqui vai virar literalmente uma loucura, né? Obrigado a Jaqueline Araújo, que está aqui de dublê de câmera aqui. Agradecimento ao Vila Gaia, o hotel que nos recebe com todo carinho. E a TAP, que está aí com a Airbus 330, Nel, que nos trouxe aqui exclusivamente com mais 20 colegas da imprensa nacional, para conhecer esses voos maravilhosos aí, que a partir de outubro começam a ser renovados dentro da frota da TAP. Bem, é tudo de bom, muita emoção, muita alegria, muito vim do porto, né? E viva São João! E viva São João! Bem, enfim, eu encontrei alguém que me explicasse qual é a função, qual é a origem desse martelinho. Por quê? Essa... O martelinho é uma modernice, que eu não gosto de nada, porque o tradicional é o alho porro, este. Isso aqui, isso aqui é a flor do alho, e olha aqui, a Jaqueline vai mostrar o alho, está aqui, está mostrando, Jaqueline? Mas antigamente ouvi dizer que vinham as mulheres lavradeiras dos arredores, plantavam isto lá nos quintais delas e traziam para o porto, em grandes molhadas, para venderem, vendiam muitos, que era toda a gente com isto. E na festa de São João, elas vinham, em vez de bater isso na cabeça... Elas vendiam, nós é que comprávamos e batíamos na cabeça. Para quê? Para chatear às vezes, para estragar o penteado. É brincadeira. Era uma brincadeira. Então, de uma flor de alho, repetindo, aí virou... Para cheirar, e para cheirar, porque cheira muito mal. Então, era muito mais romântica. Para cheirar mal. É um espetáculo, isso inclusive é a fujeta, os capetas, os demônios... E as pessoas fogem. Obrigado. Parabéns. Obrigada. Agora eu estou aqui em Matozinhos. Matozinhos fica aqui do lado, aqui de porto. Você vem de trenzinho, vai gastar meia hora. O elétron, né? É muito bacana. E aqui é a praia. É o norte, né? Que é o Atlântico Norte, né? É um lugar residencial, um lugar altamente turístico, alto poder aquisitivo. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto